A partir de segunda-feira, todos os 92 municípios do Rio de Janeiro poderão dar início à vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. As 90 mil doses destinadas ao Estado serão distribuídas durante todo o final de semana, para que cada cidade possa dar início ao processo de imunização contra a Covid. As cidades das regiões metropolitana 1 e 2 fazem a retirada dos respectivos imunizantes na coordenação geral de abastecimento localizado em Niterói. As entregas para os demais municípios serão feitas de caminhão frigorífico ou de helicóptero. O secretário estadual de saúde, Alexandre Chiep, reafirma a segurança e a necessidade da vacinação. E aí é um apelo que eu faço agora nesse momento. É uma vacina extremamente segura, eficaz e importantíssima que os pais levem as crianças para poder se vacinar. A meta é vacinar cerca de 1 milhão e meio de crianças de 5 a 11 anos em todo o Estado. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que sejam vacinadas primeiro crianças com comorbidades indígenas, seguidas das faixas etárias do mais velho ao mais novo. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.